Música 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 é pequenas de gramas a gente pode refοçar um pouco a gente pode reforçar um pouquinho depois daquilante apesar daquilante a sobe com uma rede folle e um pouquinho o sombineu vai ser assim a sobe a pêta do bêta nós vamos adicionar para vocês Agora eu vou usar o melhor Eu vou ensinar a fazer um pedaço E o banho Aqui é uma pedaço Precambiante E o carcer Vou colocar um pedaço E o banho E o tmaya E o molho E o banho E o banho Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou botar até a stena. Aqui é a boheita, vou botar a bresmação. É o que eu vou fazer. Como vocês viram, vocês viram um pouco. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Isso parece muito bom. estrangeiro eu vou fazer o ensino também vamos colar a maizadeira contigo a manter um relax e muitoalı comecem toque o ensino . 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 o salão o salão o salão o salão o salão Agora temos uma amizade em 1 milha, para que não fique mais fácil. E termina em cada um milha. Fazemos um milha, um milha, um milha e um milha. Deixe que estejam os milhares, não deixem-se de um milha e um milha. , , , , . . . , e a colar a colar e a colar e a colar como você pode ver nós vamos começar a fazer o frango e o frango é muito bom e a colar a colar e 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 colar e a colar os pais de bebê sejam os pais e a gente já tem que lhe ver mais você vai se divertir fica muito saudável fica muito saudável como é que vai se formar? é muito saudável e se não tiver a gente vai dar uma aberta deixa eu ver pra você ficar com a boca eu digo que é muito saudável fica muito saudável Como mostram vocês, vocês viram no canal, pode fazer um vídeo pra fazer um vídeo para fordê-se no canal do vídeo. Ou para que vocês possam criar um vídeo para fazer um vídeo para dar uma coisa com foco do vídeo para fazer um vídeo da mesma coisa. Porque pode deixar um vídeo pra dar um vídeo pra quando vocês querem fazer um vídeo para colocar a descrição. Cuidado Mas não é só que ele vai. Veja o que você vai fazer. Agora vamos fazer um fator. Fator muito bom. E espero que vocês tenham um vídeo e vocês tenham um vídeo. E não esqueçam de fazer um vídeo. Ramos de novo. E não esqueçam de fazer um vídeo. E não esqueçam de fazer um vídeo. Agradeço e compartilhe. E compartilhe com vocês. E se inscreva no canal. Até a próxima. Bye bye.